Bom dia, torcida gloriosa! Hoje tem jogo do Fogão em 19h30 contra o Bragantino e a dúvida é quem vai jogar no lugar do Eduardo no meio campo? A enquete lançada pelo GG lá no Twitter deu o americano Jacob Montes, com a maioria dos votos da galera, na frente do Gabriel Pires e do Lucas Piazão. E aí, vocês acham que é jogo pro Jacob? Respondam aí que daqui a pouco tem plantão glorioso! Um beijo da Pathy, saudações alvinegras!